E aí galera, meu nome é Lucas Malvacine e eu tô aqui pra falar um pouquinho mais sobre mim pra vocês. Eu sou um cara bem tranquilo com roupa, eu sou bem despojado. Eu sou antenado às tendências, né, porque a gente acaba que fica antenado, fazendo sempre eventos de moda. Mas eu sou bem tranquilão, eu prezo muito o conforto. Eu gosto de ficar confortável com a roupa que eu visto. Bom, o que não pode faltar no meu guarda-roupa eu acho que é um jeans, né. Um jeans ele combina com tudo, você tá bom pra qualquer ocasião. Bom, eu sou um cara que gosta de praticar esporte, gosto muito de futebol, sou tricolor, fluminense, doente. E quando eu tenho horas vagas eu gosto, eu tô jogando bola. E gosto muito de ler também. Acho que a leitura é fascinante, a gente acaba sendo transportado pro universo paralelo. E leitura e futebol são meus hobbies prediletos. Galera, aquele abraço foi um prazer estar com vocês. Eu sou o Lucas, fiquem com Deus e até a próxima.